Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Sou aqui no meu último dia de gravações no Brasil, ainda no Brasil, mas estou indo embora daqui dois dias para os Estados Unidos, vou ficar uns 20 dias lá e depois vou retornar aqui para o Brasil para a Beauty Fair. Eu ando explicando tudo isso para vocês lá no Instagram, tá? Infelizmente eu não pude ficar direto para a Beauty Fair por conta da escola da Belinha, mas graças a Deus e a parceria com algumas marcas aqui do Brasil, eu vou conseguir voltar com ela para a Beauty Fair para passar mais uns 10 dias aqui no Brasil. Acredito que esse vídeo vai ser postado quando eu já estiver nos Estados Unidos, né? Mas de qualquer forma estou gravando ainda aqui no Brasil. E eu queria compartilhar com vocês, gente, os produtinhos que eu usei aqui no Brasil, alguns acabados e outros não, mas que eu usei assim para higiene. Eu tirei todos eles lá, quer dizer, a grande maioria lá do meu banheiro, tá? E como eu já estou indo embora, eu queria aproveitar para mostrar para vocês para eu poder jogar as embalagens fora, tá? Deixar tudo arrumadinho para quando eu voltar eu continuar usando ou usar outros. Então eu vou dividir com vocês esses produtos. Vou começar com os produtinhos de cabelo, tá? Logo que eu cheguei aqui no Brasil, gente, eu estava usando uns produtinhos que já estavam aqui, que eu já recebi faz tempo, que já estavam até inclusive lá no uso, no banheiro, sabe? Então eu estava querendo meio que acabar com eles para poder começar a usar os outros, só que infelizmente eu não fui muito feliz com eles, tá? Eu não estou mais com eles aqui, porque eu parei de usar logo na segunda lavada, porque o meu cabelo não se adaptou de jeito nenhum com esses produtos. De forma nenhuma, eu quero dizer para vocês que são produtos ruins, mas no meu cabelo eles não funcionaram. Como eles não estão aqui comigo, eu vou deixar a foto dos dois, vou pesquisar na internet, ver se encontro. Vou deixar a foto dos dois aqui para vocês verem quais são, mas que como não se adaptou, acabei passando eles para frente. Um deles foi aquele champuzão enorme da Inoar, tá? Que era alguma coisa micelar, eu vou ver, vou deixar escrito aqui para vocês, mas que infelizmente não funcionou. Tentei usar só ele com outro condicionador e tentei usar ele também com o creme de cabelo, que é um de banana, que eu também não me lembro a marca, que eu deixo aqui escrito para vocês, sem encontrar mais a foto para vocês verem, tá? Então eu usei os dois juntos e os dois separados e os dois combinados com outros produtos, mas não deu, não deu. Infelizmente meu cabelo ficou com muito volume. Meu cabelo, ele tem essa natureza mais ou menos assim, do jeito que vocês estão vendo, sabe? Mas quando eu estava usando eles no meu cabelo, meu cabelo ficou com muito volume, ele não ficava nem encaixado e nem é liso. Ele ficava com um volumão enorme. E como eu não sou muito fã de volume, gente, então eu acabei optando por não usar mais e passei eles para frente, tá? Em seguida, eu optei por usar o shampoo condicionador dessa linha aqui, ó, que eu recebi da Beauty and Planet. Nossa, que eu simplesmente apaixonei. Basicamente, nesses dois meses que eu fiquei no Brasil, eu usei basicamente isso aqui até o fim, acabou. Eu não sei por que eu não estou achando o shampoo dele, eu não sei por que não está aqui, porque eu tinha guardado para mostrar, mas aqui agora, na hora que eu estou gravando o vídeo, ele simplesmente não está aqui com as outras coisas. Mas são os dois da mesma linha, é o de óleo de coco, dessa marca aqui. Eu não sei exatamente onde encontrar ele no Brasil, porque eu recebi da marca, mas eu vi ele na Panvel de Curitiba, quando eu fui para Curitiba. Então, eu acredito que em farmácias vocês possam encontrar ele, tá? Mas eu amei ele, sim, funcionou demais para o meu cabelo. E aí, eu usei ele até o fim, e o shampoo acabou primeiro. Quando o shampoo acabou, eu passei a usar o Johnson, da Belinha, né? Com o mesmo condicionador. E nesse intervalo, eu usei também, gente, esse aqui até o fim, que esse aqui é da marca Panvel também, que eu comprei lá em Curitiba, quando eu fui com as meninas, né? Elas viajam, não sei se vocês acompanharam. Que ele é um super condicionador de um minuto para reconstrução. O nome dele é Hair Therapy. Gente, como funcionou no meu cabelo isso aqui? Meu cabelo ficava assim, tipo, flop. Uma coisa assim, muito macia. Tanto que eu usei, usei, usei até ele acabar. E amei, amei demais, assim, sabe? Quando eu voltar para o Brasil, eu estou pensando seriamente em comprar outro desse daqui para eu usar. Muito bom mesmo. E outro produto que ele não chegou a acabar, esses que eu falei para vocês, esses dois que eu mostrei para vocês, eles acabaram, guardei só a embalagem. Mas esse aqui, eu usei umas três vezes, que é o Instant Liss, que eu ganhei ele de uma amiga minha, que é uma progressiva de chuveiro. Eu nem sabia que existia progressiva de chuveiro, mas eu ganhei, tá? E diz que os cabelos ficam lisos em 15 minutos, que é de matéria-prima importada, que ele contém panthenol e óleo de argã. Cabelos macios e sedosos, fios soltos, alinhados e sem frizz. E a forma de usar esse produto aqui, que diz que é para lavar os cabelos duas vezes com shampoo, aí depois eu tenho que aplicar esse produto em todo o comprimento do cabelo e deixar agir por três minutos. Aí, eu tenho que enxaguar o cabelo, retirando todo o excesso de produto e secar o cabelo com um secador para melhorar o alinhamento dos fios. Então, assim, ele é um produto que não tem formal e tem uma ação antifreeze. Então, eles deram esse nome aqui de progressiva de cabelo, tá? E eu usei e gostei muito, embora o resultado dele não seja prolongado. Ele vai durar no máximo até a próxima lavada. Quando você lavar de novo, geralmente eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. Mas se você lavar um dia sim, dois dias não, ele vai manter os cabelos lisos, sim, e sem frizz durante esses dois dias. Mas aí, quando você lavar, se você não usar de novo, ele já não vai mais ficar liso, ele volta ao normal, tá? Então, eu achei um produto bom. Eu não sei se ele tem algum tipo... Eu acredito, né, que ele tem tratamento, porque ele tem pantenol e óleo de argã, como ele fala aqui. Mas eu não sei se ele tem tratamento para uso prolongado. Mas, a curto prazo, eu achei que ele funcionou muito bem. Então, esses foram os produtinhos de cabelo que eu usei enquanto eu estava aqui no Brasil. Isso aqui não é produto de banheiro, digamos assim, mas eu usei bastante lencinho umedecido, como vocês sabem que eu uso. Eu tinha alguns aqui da Ruby Rose, alguns aqui da Louis Ansi, tá? Que eu não vivo sem um lencinho umedecido. Eu usei também o da Diversa, que eu recebi o mês passado, usei até o fim, ele já acabou também. E agora, eu tô usando esse daqui da Uni e tô gostando muito. Todos os outros eu já gostava, o da Diversa eu amei. E esse daqui eu comprei faz pouco tempo, lá na 25 de março, da marca Uni, que é o lenço demaquilante micelar, que é 5 em 1, que remove impurezas, maquiagem à prova d'água, demaquila, limpa, hidrata, tonifica, refresca. É assim, gente, ele é tão bom quanto os outros, tá? Eu não acho que nenhum deles seja o suficiente pra retirar a maquiagem completamente e só. Eu sempre uso pra tirar o excesso, pra tirar toda a maquiagem do rosto, exceto dos olhos, que dos olhos eu dou preferência para demaquilante bifásico ou específico pra área dos olhos. Mas eu acho que pra retirar o excesso e dar menos trabalho no banheiro, ele funciona bastante. Pra tirar a maquiagem mesmo no banheiro, como eu sempre falo pra vocês, eu acabo dando preferência, como eu trago lá dos Estados Unidos, e sempre mostro em vídeo de acabados, para o meu queridinho, famosinho, e tradicional, Neutrogena Naturals, que é o Fresh Cleanance Makeup Remover, que ele é um sabonete removedor de maquiagem, que eu vivo pentelhando as marcas nacionais pra elas fazerem também, porque infelizmente aqui no Brasil eu ainda não achei nada... Quer dizer, tem o da Mislar, o da Mislar ele é bem, bem, bem parecido mesmo, tá? Mas, como o meu da Mislar acabou, eu acabei trazendo, mas não foi nem dessa vez, foi da outra vez que eu vim e sobrou dos Estados Unidos, usei esse aqui até o fim, então ele ainda é o meu preferido pra retirar maquiagem, e pra lavar o rosto, ainda continuo com o meu da Biore, eu acabei com um pote, aqui nesses dois meses que eu fiquei aqui, e quando ele acabou, quando eu usei ele aqui até o fim, esse da Biore de carvão, eu acabei abrindo outro, que esse daqui, como eu comprei online, eles me mandaram por engano, e eu acabei optando por ficar com ele, eu falei, eu sempre usei o de carvão, deixa eu experimentar esse outro aqui, pra ver se ele tem mais ou menos a mesma ação, que também é da Biore, mas a diferença é que, esse aqui, que é o que eu uso sempre, ele é a base de carvão, tá? Que ele é específico pra pele oleosa, e esse daqui, ele não é feito a base de carvão, ele é baking soda, e ele é mais específico para pele mista, apesar de eu não ter a pele mista, quer dizer, a pele do rosto, né gente? A pele do corpo é mais seca do que oleosa, tá? Mas o do meu rosto, ela tá oleosa, e infelizmente tá ficando cada vez mais, tá? Mas essa daqui é uma combinação pra pele mista, e não é a base de carvão, mas ela tem a mesma função que esse aqui de carvão. Como eu usei ele só duas vezes, eu não posso dar uma opinião assim, tipo, eu não tenho uma opinião assim, formada sobre ele. Mas em relação à limpeza, eu achei que ele limpou tão bem quanto de carvão, tá? Mas eu acho que eu ainda ficaria com o meu de carvão, que é específico pro meu tipo de pele, e esse aqui só tá no uso, porque, como eu comprei por engano, eu acabei abrindo ele aqui pra eu testar, então eu vou usá-lo até o final também. Não vou levar de volta pros Estados Unidos, vou deixar aqui, pra quando eu vier de lá, eu continuar usando, mas vou continuar com o meu aqui de carvão, tá bom? Mas não foram só esses produtos que eu usei pra limpeza facial, tá? Eu ainda trouxe dois, os dois que eu tinha, na verdade, do meu Pur Joystick, que é o Esfolianting Stick, que é esse produtinho aqui, ó, que ele é como se fosse um sabonete esfoliante, que você aplica, assim, direto no rosto, pra esfoliar o rosto. Eu não sei se vocês sabem, mas o ideal é esfoliar o rosto de uma ou duas vezes por semana. Então, para esfoliar, foi esse produtinho que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu amei, 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 demais, demais, pra cuidar da pele. Não só amei, como esse daqui, ele tava ainda na metade, mas eu detonei com ele, eu acabei com ele aqui no Brasil, usei até o final, e eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu tinha trazido os dois, porque eu achei que eu tinha trazido só um. Falei, meu Deus, esqueci de esfoliar antes. Aí eu procurei no meio das minhas coisas e achei, descobri que eu tinha trazido outro. Então, usei esse aqui até o final. Tô usando esse aqui e tô amando. Vai até voltar comigo pros Estados Unidos, porque eu não tenho outro, mas com certeza eu preciso comprar, porque ele é maravilhoso. Ele diz que ele limpa os poros profundamente, esfolia a pele. Ele realmente faz isso com uma praticidade, gente, que é incrível. É esfregar, esfregar, esfregar. Com isso aqui mesmo, a gente já vai esfoliando, passando assim, sabe? Aí depois que a gente já esfoliou aqui um certo tempinho, aí você dá mais uma esfregadinha aqui com a mão e enxágua. E perfeito, prático, pra quem tem preguiça de cuidar da pele, é um ótimo produto e um produto que nunca mais vou abrir mão. Mas eu usei também, gente, esse produtinho aqui, que também não chegou até o fim. Isso aqui é um produto mais ou menos novo, tá? Faz um tempinho que a Garnier lançou lá nos Estados Unidos, que é o Garnier Skin Active, que é uma solução micelar. Ele não chega a ser uma água micelar. Ele é um sabonete micelar. Então, ele promete limpar a pele. Ele diz que ele foi gentilmente feito, né, pra remover a maquiagem, pra limpar, pra matificar a pele e pra hidratar a pele, né? Sem deixar o rosto vermelho. E ele serve tanto pros olhos, como pra boca, como pra face. E ele é pra combinação de pele oleosa oleosa e sensível. Então, fazia um tempinho que eu tinha comprado ele e não tinha usado. Então, eu resolvi colocar no uso. Eu usei esse tanto aqui que vocês estão vendo, ó. Ele é transparente, mas eu usei mais ou menos até aqui. E assim, gente, ele retira a maquiagem bonitinho. Ele funciona, ele deixa até a pele mais hidratadinha. No entanto, eu ainda acho que o da Neutrogena retira melhor pra maquiagem com mais facilidade, apesar desse aqui tirar também, gente. Apesar deles dizerem que serve para os olhos também, eu achei que o meu olho deu uma ardidinha com ele. Coisa que o da Neutrogena não faz. Então, não é que eu não gostei. Tanto gostei que continuei usando. Mas, ainda não conseguiu substituir o meu da Neutrogena, tá? Mas, ele tem bastante solução aqui para cuidar da pele. E, assim, em meio a todos esses produtos, vocês sabem que eu sou a louca de cuidados com a pele, né, gente? Então, eu testo de tudo que vocês imaginam. E em meio a todos esses produtos, eu usei também esse daqui da Clarins. Eu usava ele cerca de duas vezes por semana, né? Que ele é um sabonete em mousse detox, que ele é feito à base de polpa de tamarim e micropérolas purificantes, né, pro rosto. Então, ele não chega a ser um esfoliante. Deixa eu tentar pegar um pouquinho aqui na mão pra vocês verem. Olha, ele não chega a ser esfoliante. Ele é um moussezinho que ele vai ter umas partículazinhas. Deixa eu colocar bem pertinho que eu vou tentar focar bem pra ver se dá pra ver. sem certeza se eu vou ter sucesso, tá? Se eu vou conseguir mostrar. Mas tem umas bolinhas bem pititicas, assim, azulzinhas, né, que elas vão se desfazendo quando você aplica no rosto. Então, umas duas vezes por semana eu pegava esse produtinho, esfregava, assim, no meu rosto, né, deixava ele agir um pouquinho e tirava, que é, sei lá, né, diz que é uma combinação pra pele oleosa, né, mais detox, pra desintoxicar tudo aqui. Então, eu usei ele também e gostei. Eu confio muito nos produtos da Clarins, além de que todos eles eu sei que tem tratamento e são feitos, assim, com muito cuidado, é uma marca muito bem conceituada, assim, no quesito cuidados com a pele. Eu acho que é um produto que faz a diferença a longo prazo, assim, então eu usei ele aqui no Brasil. Eu separei aqui dois produtinhos também pra mostrar, que foi o Serum da Lancome, que eu usei ele muito à noite. Eu só separei esse aqui, gente, porque é o que eu uso mais à noite. Eu usei ele e o irmãozinho dele que é específico pra área dos olhos, que já tá na minha mala que eu vou levar de volta, porque esse aqui ainda tem outro lá nos Estados Unidos, então esse aqui ainda pode ficar aqui, mas o de óleo já tá na minha mala, por isso que não tá aqui, porque eu vou levar de volta, porque eu só tenho um. E esse produtinho aqui da Dermalógica, gente, que ele parece um batom, mas ele não é um batom. Ele tem vários furinhos aqui que eu também não sei se vai ser possível ver, mas que conforme a gente vai rodando aqui, o produto vai saindo e ele é um mega hidratante labial super mega ultra poderoso, que eu usei bastante também. Durante o dia, eu intercalava os serums hidratantes que eu usava, tem esse daqui da Bruna Tavares que eu tô testando, né, que é o BT Detox, né, que eu usei poucas vezes, mas usei bastante. Esse daqui da Ruby Rose que eu gosto muito, então ele já tava no final, aí eu vejo que o produto tá acabando, aí eu começo a usar mais ele que é pra acabar logo de vez, porque eu tenho agonia de várias embalagens de produto quase no fim ali, sem acabar meio que ocupando espaço. Pra área dos olhos, né, fora esse da Lancome, eu usei esse aqui da Clinique, que ele é mais um hidratante mesmo, ele não é um tratamento de quantidade específico pra usar à noite. Esse aqui é o gel creme da Clinique mesmo, tá? Pra área dos olhos. E usei também, ó, esse serum da Maquie, que é o Howl Mask, que eu trouxe também dos Estados Unidos, então os produtinhos que eu usava mais assim pré-maquiagem, tá? Então, para cuidados com a pele, foram basicamente apenas, né, esses produtinhos todos que eu mostrei pra vocês. E aí eu separei também minha desodorante, gente. Eu usei o Rexona durante esses dois meses que eu tava aqui, acabei com esse Rexona Aerosol. Usei um pouquinho esse Love Beauty and Planet, que também é da mesma marca do shampoo, que veio no mesmo press kit, que é muito, muito, muito cheirosinho, embora eu dê preferência para o Aerosol. Esse aqui eu tô usando e gostei bastante. E agora, depois que acabou esse daqui, Aerosol, e eu fiquei só com aquele ali, eu comprei faz poucos dias, né, que vai ficar aqui pra eu continuar usando quando eu voltar pro Brasil, que é esse Aerosol. Eu comprei lá na Renner, acho que na Renner, gente. Tava lá no shopping com as meninas, e aí eu achei esse Giovanna Baby Classic, que é um desodorante Aerosol, e tô usando ele também, tô gostando bastante, apesar de ainda preferir o Rexona, tá bom, gente? Esqueci de mostrar aqui o Dermacid, que eu acabei com esses dois potinhos, tem um terceiro lá no uso, mas que tá no comecinho ainda, que vai ficar pra quando eu voltar. E usei esse Dermacid e todos esses produtinhos de higiene e cuidados com a pele, tá bom? Foi tudo que eu usei aqui no Brasil, gente. Me contem vocês se vocês já usaram algum deles, se vocês gostam, e quais os produtinhos nacionais para cuidados de cabelo, higiene e tal, que vocês também possam me indicar pra eu usar quando eu voltar aqui pro Brasil, porque eu acabo trazendo alguns produtinhos importados, mas eu também quero usar vários nacionais pra poder testar e contar pra vocês. Então a gente vai trocando as nossas figurinhas aqui, tá bom? Deixa seu joinha aqui no vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu poder continuar gravando aqui pro canal pra vocês, tá? Me sigam lá nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando, dando spoiler, batendo papo com vocês, apesar de eu estar um pouco ausente aqui do YouTube. Lá nas redes sociais, eu tô praticamente todos os dias lá conversando com vocês. Eu sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo e tá rolando vários prêmios e concursos lá no Instagram, tá? Esse mês de agosto tá rechado de prêmios pra vocês. Então me sigam lá, os links todos estão aqui na descrição do vídeo e se inscreva no canal se vocês não forem inscritos pra dar uma forcinha aqui pra gente, tá? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Adeus!